O que é que eu acho? Eu acho que o vento não está no tom certo. Tipo, o som está... E o vento está... Estão todos a perceber? Tipo... Isso não tem autotune... Para o vento. Autotune para o vento. És o único gajo até hoje que me mandasse pitchar um vento. Está com o mapas. Este é o Pass One. Yeah! Este é o estúdio Pass One. E estamos a fazer coisas. O que é o nome, ViviCat? ViviCat é... Eu gosto de estar sabendo essas cenas. Sim, sim. A traduzida é ViviCat. Ou seja, é um nome que eu acho que reflete-se em várias coisas. Significa dar vida nova. Rejuvenescer. Revitalizar. Dar vida. E é assim. Para já acho que tem muito a ver com a fase da minha vida. Tipo, ah, não tenho trinta e tal anos. Há muitas coisas que eu vejo de maneira diferente. Ou seja, tu chegas ao fim da tua juventude. Mas de certa maneira tens um renascimento em ti de noção que... Pronto. É a sua rica. Estás a ver? Ok. Logo aqui. Tum. Logo. Estás a ver? Isto tem tipo um... Tum. Estás a ver? Tipo uma... E eu não sei se tu cortaste para não chocar com o baixo. Mas sim te falta... Estás a ver? Estás a ver? Mas neste sample aqui? Nos belos? Não. No principal. No principal. Ah, outra coisa. Passa. Que eu disse que tu fazias. O x-hat. Pá, porque eu ontem já estava mesmo a massacrar já o x-hat. Estás a ver? E como tínhamos mesmo bué de coisas. Vá lá conseguimos tudo. É. O scratch que aparece aqui neste referal é para ser deste tamanho. Ok? Diz-me muito mesmo. Muitas paisagens. Estás a ver? Pá, eu gosto muito de... É bom porque dá para perceber o quão completo és. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver, não é? Estás a ver. Acho que também, tipo, duas noções dos artistas, percebes? Fico perfeito por aí. Mas por acaso agora o som que eu quero lançar a seguir não tem nada a ver. É isso, não é? Era como estava? É. Não, mas que mano. Puxámos este som mais rápido do que eu estava a pensar. Calma. Que foi isso? Não, não. Não, não. Sim, sim. Estou a dizer da nossa parte. Puxámos que tu estás bom. Não, que eu quero ser devido. Pronto, é isso. Estás a ver? Ok. É isso, é isso, parce. E por outro lado, acho que é uma metáfora do que produtores como eu faz. Agarram em samples, estás a ver, de discos e dão-lhes uma vida nova nos instrumentais. Estás a ver? Tipo, aquilo tinha... É para fazer um renascer. Estás a ver? Exatamente, exatamente. Aquilo tinha uma vida na música original e tu pegas nos samples e estás a dar, estás a dar uma vida nova. Estás a ver? E pá, eu acho que foi um nome que justificou por essas duas coisas. Foi abaixo quando estava a gravar e eu pensei que ele tinha gravado. Até a próxima. Fica bem. Fares boa viagem, mano. Fica bem. Obrigadão por tudo. Física que euencei a receber, quer te receber. Física bem. Obrigadão por receberes. Estás a ver o mar冬. Lá, isso.